Oh, meu baile do Cachos, baby Ai caralho, chegou o final de semana, né? Você vai de live, amor? Eu vou de live Não sufoque o artista Não que eu vá, hoje é onde, tem live onde, tem live onde Não que eu vá, hoje é onde, tem live onde, tem live onde Pronta no complexo, tô afim de onda maluca Pronta no complexo, tô afim de onda maluca Tô na live com a Chuka, tô na live com a Chuka LuizPagodão.net Tô na live com a Chuka, tô na live com a Chuka Tô na live com a Chuka, vai bater, vai, vai, vai Eu tô na live com a Chuka, tô na live com a Chuka Eu tô na live com a Chuka, tô na live com a Chuka Viu, olha, viu, olha, viu Sextou o G-Live, o amor, o G-Live, o amor, o G-Live, o amor Sextou o G-Live, o amor, o G-Live, o amor, o G-Live, o amor Não sufoque o artista Amor não, pô, o amor fere, o amor maltrata, o amor machuca Toda a live com a chuca, toda a live com a chuca Toda a live com a chuca, toda a live com a chuca Não para, não para, não para, vai, 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 vai Toda a live com a chuca, toda a live com a chuca Toda a live com a chuca, toda a live com a chuca Chora a viola, chora a viola Tem isso, Nascimento Produções, JP Produções Filho de atualizações, Italu CDs, Matraca CDs, Machuca CDs E as atualizações, Kaiques e os CDs É o baile do Cachos, baby Oh! Não que eu vá, hoje é onde, tem live onde, tem live onde Não que eu vá, hoje é onde, tem live onde, tem live onde Pronta no complexo, tô afim de onda maluca Pronta no complexo, tô afim de onda maluca Toda a live com a chuca 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 Não para não, não para não, vai, vai, vai Toda a live com a chuca 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 O G-Live, o amor O G-Live, o amor Não sufoque o artista Amor não, pô O amor fere O amor maltrata O amor machuca Vai, 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 vai O Tô na Live com a Chuca Acende o caridão LuizPagodão.net O Tô na Live com a Chuca O Tô na Live com a Chuca Ganha o caridão, vai, vai, vai O Tô na Live com a Chuca O Tô na Live com a Guiné do caridão, porra O Tô na Live com a Chuca O Tô na Live com a Chuca Opa, ele é o cacho, baby